... em Itapevi, na Grande São Paulo. Nessas imagens, gravadas por um guarda civil metropolitano, momentos depois da ação dos bandidos, ainda está escuro. Ele caminha até a agência bancária explodida, que fica dentro de um shopping. Vai dar apoio aos policiais que já estão no local. As lojas estão fechadas e o alarme ainda dispara. Do lado de fora, o rastro de destruição deixado pela quadrilha. Há estilhaços de vidro espalhados pelo corredor, pedaços de madeira e ferro arrebentados pelo impacto da explosão. No interior da agência, objetos e papéis espalhados pelo chão caixas eletrônicos retorcidos e ainda mais destruição. O policial abre algumas gavetas, mas não encontra nada. Todo o dinheiro foi levado. Do teto do banco, só sobrou a armação de ferro. Os agentes caminham com dificuldade, mas este cofre foi o único que restou. A agência fica no interior deste shopping, que estava fechado no momento do crime. Cerca de 10 homens fortemente armados renderam os dois vigias que faziam a segurança do local, arrombaram os portões de ferro e foram direto para o banco. Eles chegaram em dois carros e passaram com facilidade pela segurança. Este policial foi o primeiro a chegar à cena do crime. Estava tudo destruído, um forte cheiro de pólvora e os caixas arrombados, né? Tudo estourado. Quantos bandidos participaram da ação? Uns 10 bandidos. Nós estamos bem em frente ao local que foi assaltado. Antes de explodir os caixas eletrônicos, os bandidos renderam o motorista e pararam o ônibus bem aqui nessa avenida para dificultar a passagem das viaturas da polícia. Enquanto dois deles ficavam no local para impedir que o ônibus fosse retirado, o restante da quadrilha explodia a agência bancária. Até nos bandidos chegaram muito bem armados. Estavam com fuzis, usavam também coletes à prova de balas e estavam encapuzados para dificultar a identificação. Pela manhã, equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no shopping atrás de pistas que levem aos bandidos. Funcionários que chegavam para trabalhar sem saber o que havia acontecido eram barrados pela segurança. Nós estamos agora dentro do shopping, que por enquanto permanece fechado. Nós não podemos nos aproximar muito do local da explosão porque ele foi isolado pela polícia. Mas lá na frente, olha só, nós vamos mostrar que funcionários ainda trabalham para limpar todo o estrago deixado pelos bandidos. Há estilhaços de vidro espalhados pelo chão, muita poeira e também um cheiro de pólvora. A fachada do banco ficou bastante danificada. Parte da estrutura se rompeu, caiu, ficou ali. Os bandidos fugiram, levando uma quantidade de dinheiro que ainda não foi informada. A polícia busca agora imagens de câmeras de segurança que permitam identificar os criminosos. A ousadia dos bandidos é grande. O shopping invadido pela quadrilha fica a menos de 300 metros da delegacia. A ação dos criminosos foi rápida e planejada, durou menos de 10 minutos. Nenhum tiro precisou ser disparado. Até o momento, ninguém foi preso.